Nada há a temer, senão o temor. O temor está relacionado a uma crença obsoleta que se liga a respeito. No entanto, por trás do temor há a ideia de separação. Quando separamos, quando nos sentimos um ser isolado, separado de tudo mais, vem toda a sorte de desequilíbrios, inclusive o medo. E observem, ele se origina deste sentimento de separação e ele provoca ainda mais separação. Pois como é a nossa sensação quando sentimos medo? É de afastamento, é de defesa e é a sensação que podemos ser a qualquer momento atacados. Seja por pessoas, por situações, por doenças, por epidemias, por pandemias, seja pelo que for. Mas o medo, como todos os estúrbios existenciais, estão, todos eles, relacionados. No sentido de uma compreensão de uma filosofia mais profunda, mas uma filosofia que está embasada em prática cotidiana. Então, a origem de tudo isso é o sentimento de separação. Logo, buscar na prática, na vivência cotidiana, a sensação de unidade é o que podemos fazer também para tratar isso. Nós vamos, compreendendo os medos, tratá-los através das essências florais. Ah, pois eu já chamo aqui, já chamo a presença de uma preciosa essência floral. Trata-se de uma planta muito conhecida. Mimosa púdica. O nome científico está a mesma. E é desta planta, destas flores, que nós extraímos a essência floral mimosa. Eu creio que vocês devem conhecer esta planta, pois ela faz parte das brincadeiras das crianças que vivem nos campos. Pois a mimosa púdica, o nome científico dela, e os nomes populares são vários, como Malícia das Mulheres, K-A, E-O, são vários os nomes populares. Dormideira. Mas em termos de pesquisas, nós sempre recomendamos que vá primeiramente ao nome científico. Os nomes populares trazem referências muito interessantes, porque, como diz o axioma, nome é presságio. O nome traz informação sobre o nomeado. Isso no que diz respeito ao nome científico, mimosa púdica e aos nomes populares. Bom, mas as crianças do campo gostam muito de brincar com esta planta, pois ela apresenta uma característica, uma particularidade bem exclusiva. ao tocarmos nas folhas dela, ela se contrai. E foi justamente por esta característica que um padre português, que passeava pela região do Pará no ano de 1516, buscando compreender as plantas e os animais do Brasil, ele ficou maravilhado por esta plantinha, com essa sua característica digital. E assim, depois, prosseguindo, ela teve o nome de erva mimosa. Para anos depois, Carline nomeá-la de mimosa púdica. Agora, neste nome aí, está todo o entendimento também sobre esta essência floral. Mimosa púdica. O nome científico mimosa vem do grego mimos, que sugera algo frágil, sensível, muito delicado. Ao passo que púdica vem do latim, que traz para o português a palavra pudor, vergonha, timidez. Pois está aí, nestes dois nomes, a questão principal na qual esta planta trabalha. Mas não é apenas esta referência que nós, aqui nos Florais de Minas, utilizamos nas nossas pesquisas. Como vocês sabem, a pesquisa dos Florais de Minas representa a associação de vários saberes. Então, é importante compreendermos os nomes científicos, é a etimologia, mas nós observamos também muito o comportamento da planta. E esta daqui, especificamente, gosta de aparecer em vários locais, mas ela tem uma predileção. Ela gosta de manifestar muito nas curvas perigosas, nos locais escuros à noite. Eis um poderosíssimo Floral para trabalhar nos medos concretos. Medo de doença, medo de contágio, medo de animal, medo de dentista, medo de cirurgia, medo de dirigir. Medos concretos. São vários os casos clínicos e os depoimentos que nós temos somados sobre esta poderosa essência floral. Pois, já são quase 30 anos que nós estamos orientando-a para tratar pessoas com os mais diversos tipos de medos concretos. Mas é considerável o bem-estar do indivíduo, por exemplo, que tem medo de chuva, medo de animais, ao começar o tratamento com essa essência floral. Agora, como funciona a terapia floral? Ela deve ser utilizada não apenas no momento em que aparece o distúrbio, mas para tratar desse distúrbio. E a terapia floral age gradativamente, como já dissemos aqui, acionando a nossa virtude, a virtude que está dentro de nós. Então, nos medrosos, aquele que tem medo de coisa concreta, mimosa, traz à tona a sensação de coragem e de segurança. e depois, O que é isso?